Fala galera, quem tá aqui é nós novamente, hoje é sexta-feira, é Luazinho, é pra aqui, Luazinho veio o fera, veio me ajudar desta vez, foi Luau o fera, condição top de linha, ó meus amigos, ó o urubu aí, chama na catraca, condição top, ó, vamos botar pra subir, a Deus permitir, alto e seguro, chama na catraca, abraço. A CIDADE NOVA Bora, tchau, tá ruim. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Valeu galera, um abraço, bora, 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 bora. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Chama, 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 chama na catraca, meu irmão. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Que delícia, tu subi na 0.6. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau